O Daniel, você estava me falando aqui que o Pedrão saiu, mas deixou uma oferta legal, que é essa Fiorino aqui 2009. Fiorino 2009, baixa termometragem para R$ 24,900. R$ 24,900. Isso. É oferta aqui da São Pedro Veículos. Mas tem mais, tem esse golzinho aqui, ó, tá bonito o gol branquinho aqui, é 2009, completinho. 1.6 com ABS completo. Ah, tem airbag também, hein? Para R$ 27,900. R$ 27,900. Vai falar que assistiu com a gente aqui na televisão, vai pagar R$ 27,900. E vamos mostrar também o Peugeot, esse aqui é o Peugeot 207, tá bonitão aqui, 2009, completinho também, hein, Daniel? Em 2009, 1.4 Flex, 207, modelinho novo já, para R$ 27,900. R$ 27,900, ofertas da São Pedro Veículos, procura o Daniel aqui, toda a equipe da São Pedro. O Pedrão sempre no final do comercial dá uma dançadinha aí, você tem que dançar também. Aí é só com ele. É só com ele? Você não vai, o Michael Jackson é só com ele? Só com ele. Então na próxima semana eu vou trazer o Michael. Aqui na Fabrício, vamos prestar 768, qual é o telefone? 3-4-4-1-5-4-70. Então procura o Daniel e toda a equipe aqui da São Pedro Veículos.